As festas de fim de ano estão chegando e o setor hoteleiro de Guarapari está otimista. Muitos estabelecimentos já estão com as reservas completas para o período do Réveillon. E mesmo sem festa da virada, o prefeito Edson Magalhães anunciou que o município contará com queima de fogos em algumas praias. A repórter Juliana Racanelli foi em alguns hotéis e pousadas e conversou com o pessoal para saber da expectativa para receber os turistas. E este é o tema do comentário de Ricardo Conde no quadro Ponto de Vista de hoje. Ricardo é a retomada do setor do turismo aqui em Guarapari, né? Felizmente, né? Afinal de contas, uma cidade turística como Guarapari vive de fluxo. Até que durante o período da pandemia, Guarapari conseguiu sobreviver, entre aspas. A partir do momento em que houve o desbloqueio das praias, nós vimos que sempre havia fluxo aqui na nossa cidade. Havia uma expectativa de que o turismo pós-pandemia seria um turismo de proximidade. E é justamente isso que está acontecendo. As pessoas não estão viajando para muito longe, mas quem está próximo está vindo. E Guarapari vai ter um Réveillon muito forte, que a gente espera quase um milhão de pessoas aqui no período de quatro a cinco dias. E vamos ter também um verão forte. Isso é muito bom para a cidade, porque vai gerar aquele ciclo novamente de riqueza, de dinheiro entrando, de recursos entrando na cidade. E vai irrigar a cidade para que ela possa funcionar no período que antigamente se chamava de baixa estação. Porque Guarapari, hoje em dia, não vive mais de baixa estação. Se você observar, todo final de semana tem movimento, as praias estão ficando ocupadas. Não é mais como acontecia antigamente, que acabava o mês de janeiro, acabava o carnaval e a cidade ficava completamente vazia. Guarapari é o principal destino turístico do Espírito Santo. E nós que somos daqui temos que receber bem os turistas para que eles possam voltar sempre. E nesse período de pandemia, vale também ainda ficar de olho aberto. Sempre tem essa cepa nova, há uma expectativa que vai aumentar ou não vai aumentar. E se você puder, use máscara, higienize suas mãos e trate bem o turista, porque é isso que vai fazer a diferença para a gente aqui no verão.